A CIDADE NO BRASIL Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não tem ele Bionico Cheio de fé Prazer 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 Para a CIDADE Pode ser Não Eu falei Não 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 Eu Não 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 Certeza, tudo bem que está ali, curto e pobre, outra vez, e boa sócia. Tipo, eu, meninos e noventa, que foi uma coisa que o Bixê de Vi, tudo é mentiroso, filho. Quem teve uma menina que o Bixê de Vi? Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Eu vou ouvir, tudo é imóvel, sócio. Eu, obrigado, meu, obrigado, agora só para você, tipo, aquele um cuza grande, obrigado, meu. Campeão, para mim, tipo, às vezes, para o negócio de ser fácil, o negócio de ser um cuza automático, como você disse, então, para mim, claro. E queria dizer que, para mim, é tipo, mais gratificante, quer dizer, de que tudo que é, de outras coisas que você faz fruto na caminhada. Entende? Então, queria que você possa... Para mim, está falando também. Eu, mano, me responde. Ouviu que você fala assim, ou que eu falei assim, que você põe nesse trabalho? E quem falou aquele dia, que eu fosse um simples. Não, não. Mas o que você pensa? Então, para entrar lá, eu não consigo aceitar, mas pronto, o único que para mim importa é que eu não consigo ser aceitável e deixar aquela marca lá, não deixa para mim. É bom também, a maior coisa aqui do Tobias, mas eu ouvi alguém da fala negativo, tipo, as pessoas também falam, a escrita é clara, tem crítica, tem alguma coisa escrita é clara, e às vezes eu gosto, às vezes eu sei assim, tipo, inveja, inveja, então pronto, o que eu vi que lì, é uma hora que eu fio regra a cabeça, então é um prazer, é um fixe o que eu vi que eu sei lá, mas não sei de conheço. Não, não sei de verdade. E o Gio, qual é? Você tem que fazer? Você tem que fazer um pouco de fio? Eu vou fazer um conversa para que tenha uma coisa assim. Não, 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 não precisa fazer isso, é aguentar os jogos. Sim, sim. Então, antes de boa, não está para cima da frana, antes de boa hip hop tinha um, antes de boa, de Niozéba, mas a proposta foi de boa, que as outras lindas vêm juntos. E hip hop prior tinha um som que tinha uma identidade mesmo, que hip hop, você não tem capaz de tarefá-lo, na que as beats de Zouk, de... De as coisas eram, assim, é, é bem bacana, as sonoridades de hip hop. E cantam-nos e os bengos com aquela identidade, hip hop, não, você vê uma sumição, não sabe uma sumição, e eu consegui juntar pessoas a orbe com esse tipo de pessoas que estavam acostumados com esse sonho na casa do verbo. Foi corajoso. Exatamente. Não importa com o ganho, com o crente, com aquele que não gosta. Mas assim, depois de que era muito claro, tem outras pessoas que cantam, mas a missão não estava mais puto. Já o outro grupo também cantava, mas era pouco. O grupo de brava cantam para o cantarepe para o rap. Não é que eu vejo. Eu cantarepe, tem que ser corajoso. Eu tenho que estar assim. Bom, ele fica bandido. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá cantarepe. Como é que está malhava? Ele falou, morte. Você vê? Ele falou, morte. Então não gosto muito aproveitando o chão. Quanto é a minha mãe xeribiu. Ele falou, morte. Mano, não dá para cantar. Não é que a gente não sabe cantar. Não é que a gente não sabe cantar. Não é que a gente sabe cantar. Não tem um chão, não vai. Não sabe. Não é que a gente sabe. E era tipo, não sei. Eu costumava. Porque eu tenho que ir mesmo. A gente ainda tem um jogo mesmo. Odio de gosso. Você não entende. Mas eu entende. Eu não sei cantar música. Porque as pessoas caçavam, acostumavam. É verdadeiro. Eu instei na linha. Eu não sei se deu. E foi, foi difícil mesmo. Tem o mesmo negócio aqui. Que eu botaria o problema de eleito pra mim pra me chamar os momentos lá, sabe? Não era meio... Só se ele, tipo... Ok, falaram no início. E a hora que foi a entrada na rap mesmo, tipo, a única que... Talento ou não se porra? Que nem a minha interpretação de catálogia. Tu não está nos teléfonos, tudo, tudo. Mas, o talento é que ela é, um dos, um dos, é que ela é só, assim. É um dos, é que ela. A hora que não começa, tipo, o taflayou, a mim prova a ingressar no rap. Tipo, a hora que surge aquele pochão bem popular. Eu, mano, acho que foi uma coisa bem clara. Quando a mim se montou, a mim tá parada, eu saindo assim. Tudo começa a iniciar. Eu não me sou que... Eu olho que ela é gay. Eu leio que ela é gay. Eu e ele sou que é super, super, maravilhoso, rap, gang, set up, a turma. Você, ele, tipo, tá, tu sao... Não tá participando, tipo, eu te dou pra vocês. Eu sou gay, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Então eu leio que uma vi um, tu... Ele é que uma vi o teu pai, era o primeiro a ver esse seu, né? Não pra tu pai que um videmérix. Se a piada é um estilo, não tô ligado. É tipo, é tipo, se... E aquela questão que ele não tô me empanichando de uma jovem, tipo, ah, piche, me atendei, né, vai lá. Mas depois que ela tomou, eu me lembro, que ele é branco. Entendei? Que ela tomou, eu me lembro, que ele morreu. Então, começa então, que ele tá escrevendo. Antes então, na licença, eu me lembro, que as florenei, então, aqui as inglês, isso é morte. Isso é morte, isso é morte. Mas, 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 eu, mano, tá tomado? Não sei o inglês também, não ou nem isso, o ministro da Arafra, o da lá no inglês, eu já, porra! Isso é grave, mano. Você acabou, você acabou de dar alguma coisa, tem algumas coisas? O que tinha que falar, f*** o que é, f*** o que é, f*** o que é? Aquele dia, f*** o que é nessa prova, é, sei. F*** o que é, f*** o que é. Então, tinha ministro, a pai, a merda, eu f*** o que é, 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 f*** o que é. Então, e foi, foi, foi o começo, mais escrevi, ah, de lá, tem um grupo na, A gente tava ali na zona que era a Rolfegangue, era a Rolfegangue, era a Rolfegangue. Pessoa que era pra lá, era a Rolfegangue. Quando a gente entra, tinha que ter vindo com os flow. Pessoa que entra lá, nunca tem flow nunca tem pequeno. A gente fala, mas o que é a letra? Nunca lembra a letra. Mas se era bom letra, não te lembrava. Era bom letra. Se era bom letra, não te lembrava. Era bom letra, não tenta esquecer. Então, o que acha? Vamos mostrar umas letras de Eléx. Moça de Eléx letra. Eléx é bom, mas ele fala se é bom letra. Ainda não acabou de mim, mas ele nunca. Se é bom letra, mas ainda não. Quer deixar um tanto? Então, vai lá. Moça letra. O que é o dono? Vamos fazer para não cantar. A oportunidade que eu ainda agradeci hoje. Para aquele DJ fazer. Ele não quer morar de bar. Canta-corre. O único que eu ainda agradeci pela oportunidade. No começo da manhã. Tipo, música. Eu fiquei dentro de mim. Tem um tempo, tem um tempo. Eu não esqueci. É ser dentro de mim. Apesar de coisas difíceis, Eu não sei o que for maior. Eu não sei. Então, começa assim. É difícil. Usa mais. Foi só aquela morte. Aquela morte que não tem ninguém. Exatamente. Eu. Eu. É fácil. Não. Não. Pambi e pumoni. Você é fácil de pumoni. Não. Eu. É fácil. eu não consigo entender, o cara não sabe mais curto eu vou começar a estar traído um traço de companheiro mesmo tipo, sem paro só assim, era uma coisa tipo tudo mesmo, tudo se malha, tinha um som que tudo alguém fica... a única época que tinha, me dão fazer a única época que tinha tchau, tudo porta pisosa estranha, a memória da trava sem paro para as outras estranhas não sei o que eu vou dizer é que é fácil é tão fácil um gatinho não se acelerava e eu tava atrasado não, quase que você não fez é, quase que você esprende então, esse é o tipo não era filho não era filho então não tinha tempo suficiente de fazer música era livre era livre, era vazio então música, uma música que não fazia uma culpa mas hoje, você tem que dizer uma culpa para uma culpa você tem mas mas graças a Deus você tá começando já não tem cenas antes eu não comecei a fazer de que é o jeito mesmo com Santa Flávora você tá trabalhando, tem ninguém tem que ser mais novo alguns deles tem uma oportunidade eu tô acordado nessa peça, eu não tô conseguindo dar aquela resposta mas assim música é um música é muito boa tipo pra quem que tá fazendo é que a de 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 e a de a de Lá estamos fazendo o que eu faço, mas eu lhe sinto como todo mundo, mas eu não tenho que passar por tudo, mas eu tenho que, estrategicamente, também vou pensar na cena que alguém tem que a gente tem que ter alcança, a gente nunca se fala de visualização, se fala de onde a gente vai estar mais longe, tipo, tígara, aquele que é satisfação pra mim, e nas músicas hoje quem tem, em músicas hoje, meu, é um guerra, você entende, tipo, é um guerra, e se é que é tígara, não é um de quem crepe tígara, você até perde, entendeu, então, mais ou menos, sei lá, mas, você está no mesmo caminho, já, um bom, então, entre as outras, ok, a palavra não é bonita, eu, 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 O que se faz? Não, 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 não. Eu não quero mexer, eu não quero mexer. Não, não quero mexer. Eu não quero mexer. Mas eu nunca ouviu do hipopáico, apagadinhos de rapazes assim. Mas você quer com o que? Não, não, não. Ele não quer mexer, ele não quer mexer. De boas louquinhas. Mesmo que você é meu e quem? Tem que ver aí o que vem tendo. Tem essa sensação que não mexer. Outros são de boas. Meus amigos, acho que eu vi antes de sensação. É assim. Agora eu vou fazer a diferença. Depois eu vou fazer a diferença em TPC, vamos ver. Vou fazer um dia, tudo o que eu não sou. Vou fazer um dia, um dia, um dia. O rapaz tem dor, tem rei, tem coisa. Vou fazer um dia, um banho ontem, chegava lá. Chegava muito, acho. Travava aquela idade de apanhar Joe. Joe? Estava vindo para casa, vindo para casa, muito instinto. Tinha aquele vídeo lá, vídeo da internet lá. Também não conseguia inspirar tudo o que ele tinha que viver ao redor, tudo o que saia. Acho que não recebeu alguma coisa aqueles dias. Então, acaba para escrever tudo. Num dia, acho que ele pudeu aquele dia mesmo e não conseguia gravar. Depois de lá, escreveu as sensações. É, sensações, é, sensações, é. Acabou a sensação de apoio. Porque, socorro, socorro. Então, meus amigos, acho que não tinha sensação para fazer. Poxa, chegou. Isso acontece que ele vai estar na graça. Gosto que lembra. Aí, me torna para uma grava, meus amigos. O rapaz já come. Vem da parede, amigos. Não foi lá, mas eu sou o único aqui na parede. Ok, você tem uma sensação de apanhar? O rapaz já come. Não tem problema, não tem problema. Mas eu também, eu também, eu também. Mas eu também, eu também, eu também. Ficou uma faixa em síndio, meu amigo. O rapaz é assim. Eu também, eu também, eu também. Eu também, eu também, eu também. Eu também, eu também, eu também. E o rapaz também, é. Então, eu fairy pra mim, se o pai tá mais te farem, eu não confio. Dá lá pra fazer Messiah's de mim. Porque se eu requirei que os rapazes v neben comigo? Não, não, não. Tá logo, cara. Não, não. Você achar me preço. Então, nós a gemmes? Tem que ter gesture. Mas aqui. Acho que tem nada, cara. Um dia ou semana a gente está na graça. Não tem que ter dar parado. Cuges, pode estar um… Eu therefore. é uma cara do começo a outra posição calcão de bronca do setor são que põe e põe cantando de vende a certeza metade aqui não só foi que ela não para e se não for não sei de arte de xixi bom e mora eu te xixi de um uso de xixi e aí eu não sei nem como eu nunca sei tipo é coisa de pouco rapaz tempo isto é música você tá saindo para tocar a live para poder tocar e é o sacado a questão é que eu vou ter que ter água nele é que eu tenho sentimento de emoção e meus amigos tem e a todos os amigos essa só que essa não é que questionar o que é o ponto de sensação ah a família é meu um de pão para que eu tomei pão ok 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 sensação de vocês essa são só assim a sensação é uma das melhores hip de rap nesse vídeo o que eu tenho que ser só o tempo aí então me sessão a mim mesmo que eu tô me pessoa hoje e porque hoje eu sou vindo da xícara só lenta se ligar o tempo a sensação que usa tipo e aí e aí o que é o senso a somente de um bem de uma maneira aqui e a unica o seu pessoal assim que começa a fazer e na tudo na tudo na turma na turma no curso eu gosto a mim a minha mistura é a porta de flor a minha mistura e amica rap e repitido da maré tipo na minha fonte de alimentação da mente de vários músicos de bons músicos E aí e aí é o que é que tem que ter feito mas ainda está passando aquela hora se não for então se não for então vi que tinha se não se lembra tinha quem que ouve cá perdi quem que ouve quem ouve o que é que eu tava tava atribuições de boas de banho onde eu sou de cá para ver tudo a mim você tipo também há vários músicas bom deve que a sentimento que essa coisa não é que vocês tudo bem para mim para pô como é que eu posso cantar assim também tipo não entender só que a seguir é tipo vai gostar aquele que eu sei lá é que eu gostava que você está cantando eu e se pônei a meca pônei então trazer para o outro lado então precisa só uma sensação e se não for uma sacada coisas que bolsa chique outra vez a gente o que a gente sentiu então mais ou menos é que ela mas já sabia que tá causado a fazer tipo favor assim uma coisa que ele quer que é mestre de um treinamento com os seus treinamento cheio a você precisa passar a toca eu tenho que estar só um palmo ali na pasta toca o tinta é uma repasse tocar sem o maior público é que o irmão que você é mostra para o trabalho que nós apareceu lançamos e eu soube de vergonha e que não tem que ser lavar lavar nossa função que tombeau o prépare de sinal se achar com a seleção colorido do coro eu tô falando com tudo bem mas eu tô na paz eu tô falando com o lança se tipo como agora passo toma lugar no amigo agora para o lugar para que ela tenha que jogar essa pesquisa anos a não espeta mas minha caminhão se mostrou é o outro não mostra de forma se mostra de uma música de leva-lhe, mas não explica, entende? Só um safado, é um tecido da mesma, entende? Então, um outro mesmo, é um tecido da mesma. Mas se está... Se você está embaixo, não é para nada, é para você. Se você está embaixo, para agora, se você não sabe, eu sou Diana Legra, não. Hoje ainda escreveu uma sonda. É que ela que não é que ela que não é que ela que ela que ela não é. Não, mas você, você fala, você é ele tuor, é ele tuor, é ele tuor, né? Você não é que ela que ele não é queira, não é queira. Você não é queira, mas você é ele tuor queira. Não, só um e queira. Você é ele, você é ele, você queira ser assim, como você está? Então você é ele e queira, você queira a letra. Aí você diz, assim, você diz, assim, você diz. Então, a melhor chamar, não é isso, gente? Tem gente, eu já a todos aqui, eu, a gente jáünü já faz essa as as pessoas. É, não, é isso. Não, nossa, a ... E aí eu me lembro de uma outra troca, eu me coloquei para a resposta, pra uma outra Bíblia. É uma música e chega de repente, uma Bíblia, e eu me falo assim, eu não gosto de uma música, eu não gosto de aquela harmonia, que sensação. Nunca te sentava uma Bíblia assim, eu não tinha uma Bíblia, uma Bíblia, e que era uma mulher rap, eu me trabalhava uns 50, e depois... Cacete! T acabava, era cacete, acabava, de tornar repetiva. Aí eu digo, é que é o seu, o que é o seu, tá, achei. Eu não sei, mas eu não usei a mão na água. Não, então eu tenho, cara, mas não posso falar técnico, print. Entendeu? Print. Bom, ali, com amigos, eles diziam que print e canta. É que eles desejam que. Print e canta, tem que trazer diferenças, você não é veram? Então, aquilo aqui, então wicô, foi rápido, é que eu fui lá na frente para brincar porque com casa com alguma brincadeira não tem que ter algum fonte então prende o exemplo para ninguém agradecer de tudo que você tem que trazer diferença enquanto se ela passa a gente tem que assistir enquanto aquilo se não tem um interesse é que eu o governo que o homem tem a dovelha que não precisa som, macareta, você não entende? Eu não gajo, acredito, brinca, você não entende? Então, essa é uma só flor, tipo, música é que é lá, música que tem para a família que é ali, música é que é lá, mas, é que é lá, mas, quer dizer, dentro do bolo, para o trânsito, você não entende? Então, tem um bora que fala assim, tem que ter um estressão, mas, não sei se você vai e não consegue fazer assim, nunca sabia explicar, mas hoje não consigo explicar, se você faz música, a música tem que ser boa, tá entende? O, não tem vários sentimentos em casa, a mim pode ser bom que for, cá não vou fazer a sensação, pode ser bom que for, tá, de uma, para respeitar as meninas, você sai junto junto com menina da nossa carinha da passagem tem a dota passada por isso que eu sou bem consegui passar por cima e onde restava a minha unidade gravada nesse tempo eu nunca tava insegurança o que fica aceitável na sala tirava no colo da sala armário mas o contrário então não tem aquele monstro de prazeria mãe tem ódio por alguém tem a somar aquele monstro dentro de fazer a minha mãe então segurar para uma coisa sensação eu fiz a sensação como tem que ser hipócritas bem assim vou fazer então tem que ir aqui né a mim tinha aquele sentimento de amor não dá nada é sempre emprego na minha família chega lá então não tá sabe por sabe comigo na minha mãe mas é tudo que ela pode ficar então ninguém se me deve menos a mochila o banheiro no xílio né cara tem um post que eu tenho ali você vai comprar o público que eu gosto que no sábado tá vendo tá vendo da nenhuma super grossa lá na sua Para que você possa... Você pode me digitar. Eu quero ter uma pessoa que me diga... Eu vou para as guerras, para as jeas que acontecem... Eu sei como que é um homem... Mas tem distância, é difícil. Mas tem que ajudar. O mentiras que dormem para ela. Isso diz que tem uma mulher que tem uma família, É importante, tem que ter esse balanço, Tem que ter essa minha mãe. Eu... Ele disse que o leão tinha que ter um leão Todo patrão tinha que ter um patrão Mas eu não sei que ele não possa... Mas é engraçado, eu vou ir assim, tipo com o homem Eu vou ir na dieta do dobro Eu vou ir na dieta dobro Eu vou ir na dieta do bom para a psiqueira Chega, pô Eu estou na boca aqui Eu não vou me encerrar Eu... Eu já tenho força Eu já tenho força Eu acho que é natureza própria de um ser humano Sim, sim, sim Sim, imagina que essa taia, eu não consigo Eu já tenho força Ok, eu vou ir na boca atrás Palavra de Wolfgang Wolfgang, esse tipo Sim, eu vou falar Eu tenho um brother Wolfgang Que me chama Bizi 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 Não precisa que o sonho da eu Não precisa que o sonho da eu Volta todo meu amor Eu não sei o meu Deus Você diz que eu morro aqui Fogando Jogo Eu vi que você está aqui Fogando Jogo Você não faz pra mim Fogando ao meu coração diabeticado Jogando Jogo Vem com Jogo Busy Jogando Jogo com Jogo Vocês estão aqui Você era tão 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 busy e ela era muito caros Pôr uma pessoa Não, não Bizaram Eles disseram E elas disseram Eu falo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou o mundo sim, mas que ocorre que eu me fazia bem, a gente não era só, a gente não passa a te ocorrer, a gente não fazia rap, a gente se apanhava, a gente não tinha ninguém, a gente não tinha que controlar, a gente não tinha que falar, a gente não tinha que falar, mas você pode falar, mas não tem um demônio, que será? . . Não, não! Sai como é que você fez? Sai como é que você fez? Você comenta que é filho? Não, não! Não, não, não! Meu filho é Deus! Você não tá? Não é? Então... A vida começou. Então, super histórico. Acho que é tempo que anava e a vida se alugava um spray. Quem estourou no estudo da minha vida? aqui na escola, eu estava usando o uniforme, então eu estava visita e virando a tinta na cabeça, eu estava visita e eu estava visita e eu estava visita e eu estava visita, eu e a vontade de trazer a vontade de trazer bem assim a gente é um cara também tipo é bem fica focado na família eu vou ficar na família mas se for gosta que isso não fosse coisa então fosse só que isso é longe que eu vou contar com você não vou só que isso é negócio manhã do sonho esse negócio começa a fazer as suas tocas com a ideia era prazer por isso só que eu já posso ir mais ou menos no trabalho de sempre a parte da parede a sua música da banha a televisão estourava com as coisas não fazer eu num coração eu não sei nem se eu não sei se eu não sou eu não sei se a minha posição do bise não dá para mim que ele saia da segunda vez que não pegava no bairro eu vou ficar ficando fichos né mas também tem um exemplo visita visita você hoje é da forma sacerdote sempre em casa de pise sempre em corte as visita quando são sempre em troca um corte gosta da quadra as visita não pensam você né só se ele ir e falar sobre o vídeo eu vou estar na casa mais um mês é fácil é fácil mas foi o único que na área de 2008 ou 2009 que tinha youtube que tinha nada na zona de praia só na mp3 cd e 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